Fala pessoal, aqui quem está falando é o Wild Tiger, estou trazendo mais uma gameplay de Dash E vamos aí pessoal, não esqueça de dar aquele like, tá ligado? Se inscrever no canal e vamos para a jogatina aí Vamos jogar um pouquinho aqui de PvP, né mano? O pau vai comer agora Eu já estou falando que eu já estou jogando puto Os filha da puta da internet Minha internet funciona assim, tá ligado? Ela funciona segunda e terça, o resto da semana não funciona, não tem como eu jogar online Porque fica dando erro, tá ligado? Eu fico puto, velho De verdade, aí eu já morri Você não sabe a raiva que eu estou aqui agora A hora que tem uns miseráveis gritando aí embaixo Tá ligado, tacar água quente mesmo, ligado Esses moleques só sabem gritar, velho, só grita na hora que eu estou gravando Zona A perdida O inimigo capturou a zona A Você neutralizou a zona B Perdeu a liderança Você capturou a zona B E... tipo... Olha aí, ó Filha da puta, ó Você é louco, todo mundo, mano Ninguém veio me ajudar aqui, ó Ah, mas tem uma granadinha ainda Zona C, neutralizada Zona C, segura Zona B, perdida Morre, lixo O inimigo capturou a zona B Pai de mentira, velho Tá ficando pra trás Porra Isso é tudo culpa do Danilo Misericórdia, eu tô muito visgo hoje, mano De verdade Zona C, perdida É que no PV eu sou bom, tá ligado? Agora o PVP, mano Esquece Oh, merda É de perdida do noturno, né Filha da puta Só dando flechada, mano O inimigo capturou a zona C Zona B, segura Como assim, mano? Não, tem que matar alguém Você é louco? Não Uma granadinha aqui de leve, ó Granadinha aqui Vamos capturar os bagulhos aqui O bagulho é louco Tá porra, tem gente com martela aí, mano O titãzinho tá dando martelada Porra Zona B, segura Celo Vem, filha da puta, mano Titã desgraçado, velho Vai ver o lixo Toma, animal Você capturou a zona B Então, pessoal Tô pensando em começar a trazer Destiny 2 aí pra vocês Tô esperando cair Vocês neutralizaram a zona A O dinheiro no bolso do pai Você capturou a zona A Aí eu vou trazer vídeo só de Destiny 2 Zona B, perdida Aí o pau vai comer, tá ligado? Vou montar um clã, mano Os bichos piga aí Os bichos piruleta Vou chamar o Ítalo Ítalo cabeça de bagre Zona A, perdida E vamos montar um clã O inimigo capturou a zona A Você capturou a zona B Então, no outro vídeo que eu postei, tá ligado? De Destiny Deu muita visualização, tá ligado? Mas ninguém curtiu o bagulho, velho Bagulho da trampa pra fazer, mano Fora que a missão era uma treta, velho Aí você fica puto, tá ligado? Sua internet já é uma bosta Você neutralizou a zona C Cara, esses malucos não morrem, velho É impossível, mano Olha isso, cara Como o cara voltou com o sangue inteiro, mano? Olha que filha da putagem, mano Dois Isso é uma filha da putagem do caramba, mano Zona B, perdida O inimigo capturou a zona C Até que não tá tão apelão, mano Os caras, os caras tão jogando suave Aí, ó Fico temperando, ó O cara vem e me mata Zona B Zona B, neutralizada Zona B, segura Vou pegar outra arma aqui Deixa eu pegar Zona A, neutralizada Vou pegar esse canhãozinho de mão aqui Exótico Zona B, perdida Não vai adiantar de nada, né? Que eu tô tomando um pau Filha da puta de titã tá com martelo Só vê as martelado, ó Esse pedrilo safado Capturaram a zona C Zona B, neutralizada Zona C, perdida Zona A, perdida Vamos time, vamos time Vou capturar essa bandeirinha aqui, pá Zona B, segura Zona A, capturada É sua Vamos que vamos Zona A, perdida Zona B, neutralizada Zona B, neutralizada Caralho, tem alguém de martelo aí, mano Tô em choque, véi Esse martelinho aí é o... Filha da puta Vê os caras, mano Os caras tá se escondendo, véi O inimigo capturou a zona B O inimigo controla todas as zonas Vocês capturaram a zona C A porra, mano Toma Nossa Ele tá de espinho, mano É louco, mano Os caras não perdoam, não, véi Os caras não tá nem aí Toma Matei um pelo menos Como assim, véi Esses caras tão de predador noturno, mano Eu também tô, né Mas eu posso, né Zona A, segura Já morri duas vezes nessa flechada, mano Zona B, neutralizada Zona A, perdida Zona B, segura O inimigo capturou a zona B Esse moleque não para de gritar, mano Vou matar esses moleques Zona C, perdida Ah, porra O maluco subiu na HE, véi Aí, ó Só flechinha Só flechinha Vou roubar um comendo ali, ó Deu caro, mano Que merda, mano Que merda Esses moleques não param de gritar, mano Zona C, neutralizada Zona C, segura Cadê os caras? Cadê os caras? Bicho, ali atrás, ó Cadê? Aqui, ó Toma, facadinha na cabeça, lixo Zonas controladas Alvos eliminados Bom trabalho Então é isso, pessoal Ficamos por aqui Com mais uma gameplay de Destiny E não se esqueçam de se inscrever no canal Jogatina Ninja Falou, pessoal Fuuui